Depois tem que puxar a janela aí pra você filmar aqui no celular, que era uma muda, virou uma passada. Ah, é, ó. Só puxar a janela aí pra você filmar. Nossa! Ah, que garroio, né? Cãozinho, ó. Nossa, que doido! Olha esse brane, ó. Olha! 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 Ah, que massa! Segure! 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 Você viu aí, ó. Desceu? Não! Mais! Na hora, né? Você passa aí, não tem jeito de passar aqui. Não, não tem jeito de passar aqui. É... Olha pra você ver. É, porque passa muito perto, ó. Esse vídeo aqui não vou ter de primeiro lugar, tá? Olha pra você ver. Tá. Olha, do lado. Dá uma vontade de você descer aí pra você filmar, né? É... É... Sim! Ó! E o buraco deve ter mais ou menos... É... Mais ou menos um palmo assim, uns dois palmos de... É... Eu vou usar um palmo assim, uns dois palmos, né? Não, não tem... Não. Um... É... Um... 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 Vamos lá. Quebrou lá. Valeu. Verdade, né? Filma lá. Filma a carreira. Desce lá, desce lá. Nossa, que tanto buraco. E o buraco é fundo. Passou. Passou. E, graças a Deus, né? Graças a Deus, passamos. É, deu mesmo. Esse é o último, eu acho que é o último trecho desse jeito, né? É, graças a Deus, eu vou lá. Agora espinoso. Sim. Olha a outra volta, tá vendo? Bacana. Aí entra no estado da Bahia, né? Que já chega na divisa. Certo. Aí é melhor. Aí está de Vila de Arraia e aí de Montes Claros, de Janaúba até Monte Azul. Tá, desse jeito. É verdade. É louco. E seis horas de viagem, né? Seis horas de viagem. Desde as seis, agora é onze e quinze. Deu, tá trezentos quilômetros de viagem, de estrada. Seis horas de viagem. Beleza. Deu, tá trezentos quilômetros de viagem. Deu, tá trezentos quilômetros de viagem.